Dito Mendonça Souza, de 55 anos, foi preso em Cuiabá. Ele e a família comandavam, segundo a polícia, uma organização criminosa segmentada que roubava, falsificava e revendia defensivos agrícolas. Ele é um empresário conhecido, começou licitamente no mercado de compra e venda de defensivos, se viu atentado ao crime, conseguiu se envolver na compra inicial desses produtos que eram roubados em fazendas, roubados em rodovias. Depois ele passou a adulterar esses produtos e em seguida ele passou a determinar os roubos. Os agrotóxicos eram roubados de veículos de carga e em propriedades rurais. De lá, seguiam para esses galpões, que se tornaram verdadeiras indústrias, onde eram adulterados. A polícia descobriu uma base em Goiânia e outra no Pará. Tinha participação até de donos de gráficas e empresas de embalagens. Um profissionalismo bastante grande, desenvolvido. Esse produto lançado dentro do mercado, o produtor, quem está comprando o produto, não tinha como, a olhos nus, identificar. Segundo as investigações, Tito tinha uma rede com 12 lojas de produtos agropecuários. Era nelas que esses produtos adulterados eram vendidos, causando prejuízos que ultrapassam 120 milhões de reais aos produtores rurais. Uma lavoura que era para ter 100% de aproveitamento, ela não tinha nem 10% do rendimento. Então isso trouxe para esses empresários, esses produtores rurais, prejuízos de grande monta, que acaba incidindo na economia do Estado, na economia do país. Alimentos contaminados que chegavam à mesa do consumidor. Não é somente a empresa criar um defensivo e botar no campo, não. Ela tem que passar por toda uma gama de processos de análise, de fiscalização, de estudo, para ver qual o traço vai ser deixado ali naquele grão, naquele produto final, e qual o resultado que vai acontecer para a saúde humana. Neste caso, nós tivemos a burla de todos esses processos, e estávamos levando para a mesa de cada cidadão esse produto adulterado. Qual é a lesão que nós vamos recolher desse processo? Só mais à frente para saber. A organização criminosa atuava em Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Pará e Tocantins. Segundo a polícia, Tito também mantinha um supermercado aqui em Goiânia. O estabelecimento era usado para lavagem de dinheiro e vendia produtos que também eram roubados nas rodovias. O estabelecimento foi fechado nesta quarta-feira e alguns produtos podem ser devolvidos às vítimas. Ao todo, 16 pessoas foram presas em duas fases da operação. Durante os trabalhos, policiais foram ameaçados. Era um grupo que não se deixou marcar apenas pela inteligência do processo, mas também já estava entrando para um processo violento e de bastante destemor a ponto de querer alcançar uma autoridade policial no estado de Goiás. A polícia civil apreendeu mais de 100 milhões de reais em defensivos agrícolas e alimentos, além de cinco veículos e dinheiro em espécie. Os envolvidos vão responder por roubos, receptação qualificada, crimes contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Obrigado. Obrigado.